Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Pedro Henrique E hoje vamos fazer um demi-vlog E eu tô aqui com quem? Com o meu primo Dá um salve aí Vou mostrar aqui minha casa Aqui O quarto da vóvã Aqui é a sala Como é que vocês viram Uma televisãozinha ali pra gente assistir uma novelinha Aqui Um lugarzinho pra gente sentar E comer a Reunir A família Aqui os quadros Que minha vó coloca Ali também Os quadrinhos ali Aqui o meu negócio Que ela coloca A geladeira O quarto do meu primo Que eu não moro aqui Eu moro em outra casa Aqui é o É o espaço pra gente brincar Conversar Aqui é a minha tia Dá um salve aí Tia dá um salve Salve É minha tia é blogueirinha Minha prima também É aqui ó E aí dá um salve aí velho Salve É gente Todo mundo aqui dá salve Dá um salve aqui minha vó Dá um salve aí Aí é minha vó Aí é só isso Aqui a gente tem uma casa grandona Um espaço grandão gente Só pra gente brincar É Eu jogo Aqui pra gente brincar de bola A gente joga de bola ó Mó salve aí Mó salzão hoje Ah E se vocês gostarem desse vídeo Eu trago mais vlogs E No outro vlog Que vem Eu vou mostrar Meu cachorro Eu vou mostrar meu cachorro depois Ah E o canal do meu primo É Guilherme Minha minha zé Então se inscrevam lá no canal dele Também se inscrevam no meu Deixe like no vídeo E depois Na instante eu volto Pra Eu mostrar meu cachorrinho E ele tem sete meses Aê galera A gente tá indo agora lá Tomando o refrizão Pra começar o ano novo como? Com o refrizão né Pegou a chave? Pegou a chave? Ô véi Comecei já o ano ó Tomando o refri A gente já volta aqui Viu? Eu já volto Aê Voltamos Peguei a chave A chave A chave Você quer gravar Bora lá gente Viu o portão aqui né Vou lá em casa Pra gente fazer o vídeo E deixar Eu depois vou trazer aí Um vídeo de Nuff Se vocês quiserem um vídeo de Nuff Deixar no comentário de Nuff Porque eu tenho uma pistola de Nuff Pra quem não sabe Eu tenho aqui Eu tenho aqui E já volto com meu cachorrinho E aí galera Voltamos Vou mostrar meu cachorrinho 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 Ó gente E cachorro mais lindo Gente Ó gente Cachorro mais lindo Lindinho né Lindo Gente O nome dele É preto Aqui no peito dele É branco E em uma pata Na pata direita A esquerda Da frente É branca Então Se ele fugir de casa E vocês encontram Ele de coleira E corrente Aí vocês Vem pra cá Cruzando no monte Atrás da caixa d'água Ai gente Se vocês gostarem Desse vídeo Eu vou trazer mais vídeos E vou apresentar aqui Minha casa também Né gente Que não pode faltar Minha casinha aqui Ó Aqui ó Minha casinha Ó Aqui é minha sala Né Minha sala Aqui O quarto da mamãe Mamãe tá viajando Aí eu vou mostrar Aqui meu quarto Ô seu viado Vem cá É perto da casa Do cachorro também Né gente Olha Minha cama é top Né gente Admite Pra uma pessoa De 10 anos É top Pra mim é top Depois eu vou Minha mãe vai comprar Alguns papéis De homem-aranha Ah eu vou fazer Um videozão Mostrando Os papéis Parece que eu tava chorando Cara de chorando Tchau Tchau galera Tchau Beijo Se inscrevam no canal Deixem like no vídeo Tchau Tudo bem com vocês Aqui quem fala é Pedro Henrique E hoje Vamos fazer Um Dênis Vlog E eu tô aqui com quem? Com o meu Primo Dá um salve aí Vou mostrar aqui Minha casa Aqui O quarto da vovó Aqui é a sala Como é que vocês viram A televisãozinha ali Pra gente assistir Uma novelinha Aqui Um lugarzinho Pra gente sentar E comer A Reunir A família Aqui os quadros Que minha avó coloca Ali também Os quadrinhos ali Aqui O negócio Que ela se coloca A geladeira O quarto do meu primo Que eu não moro aqui Eu moro em outra casa Aqui é o É o espaço Pra gente brincar Conversar Aqui é a minha tia Dá um salve aí Tia Dá um salve Salve É minha tia É blogueirinha Minha prima também É aqui E aí Dá um salve aí Salve É gente Todo mundo aqui Dá salve Dá um salve aqui Minha avó Dá um salve aí Aí é minha avó Aí é só isso Aqui ó A gente tem uma casa Grandona Um espaço Grandão Gente Só pra gente Brincar É Eu jogo Aqui Pra gente Brincar de bola A gente Joga de bola Ó Ó Só o zão Hoje Ah E se vocês gostarem Desse vídeo Eu trago mais Vlogs E No outro vlog Que vem Eu vou mostrar Meu cachorro Eu vou mostrar meu cachorro Eu vou mostrar meu cachorro Ah E o canal do meu primo É Guilherme Minha mesa Então se inscreva Então se inscrevam lá no canal dele Também se inscrevam no meu Deixe lá Like no vídeo E depois Na estante eu volto Pra eu mostrar meu cachorrinho Ei E ele tem sete meses Aí galera A gente tá indo agora lá Tomando um refrizão Pra começar o ano novo Como? Com refrizão Né? Pegou achado? Pegou achado? Já ficou achado Ô velho Comecei já o ano Ó Tomando um refri Ai Hum Hum A gente já volta aqui Viu? Aê Voltamos Peguei a chave Né? A chave Ai Essa aqui é gravada Bora lá gente Deu o portão aqui né Vou lá em casa Pra gente fazer o vídeo E deixava Eu depois vou trazer aí um vídeo de Nuff Se vocês quiserem um vídeo de Nuff De deixar no comentário aí Se vocês quiserem um vídeo de Nuff Porque eu tenho uma pistola de Nuff Pra quem não sabe Eu tenho aqui Eu tenho aqui E já volto com meu cachorrinho E aí galera Voltamos Vou mostrar meu cachorrinho Cachorrinho Ó gente Que cachorrinho Que cachorro mais lindo Gente Ó gente Cachorro mais lindo Lindinho né Lindo Lindo Olha aí Gente O nome dele É preto Aqui no peito dele É branco E em uma pata Na pata direita ou a esquerda Da frente É É branca Então Se ele fugir de casa E vocês encontram Ele de coleira E corrente Aí vocês vêm pra cá Correndo do monte Atrás da caixa d'água E Ah gente Se vocês gostarem Desse vídeo Eu vou trazer mais vídeos E vou apresentar aqui Minha casa também Né gente Que não pode faltar Minha casinha aqui ó Aqui ó Minha casinha Ó Porque é minha sala Minha sala né Minha sala Aqui O quarto da mamãe Mamãe tá viajando Aí eu vou mostrar aqui Meu quarto Ô seu viado Vem cá É perto da casa do cachorro também Né gente Olha aí ó Minha cama é top Né gente Admite Pra uma pessoa de 10 anos É top Pra mim é top Depois eu vou Minha mãe vai comprar Alguns papel De homem aranha Aí eu vou fazer um vídeozão Mostrando Os papéis Parece que eu tava chorando Cara de chorando Tchau tchau galera Tchau Beijo Se inscreva no canal Deixa o like no vídeo Tchau 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 tchau